E por que mil e cinquenta e dois objetivos? Ah, isso tem um segredo por trás, tem um segredo. Mas isso aí não dá pra explicar por... falando assim. Isso aí a gente tá... depois que a gente começar a avançar mais o projeto, daí a gente explica o... tem uma numerologia. Tem um misticismo aí. Tem, tem uma... A Nicole adora a numerologia. É, já quero que o projeto tá passando. Tem a ver com isso aqui. Não, mas até falando, a gente planejou tantas coisas assim, né? Tem gente, assim, a gente é um... até um contraponto que a galera às vezes fala, ah, tem que começar a fazer e depois você vai se aprimorando, né? Sim. A gente fez meio que o contrário. A gente primeiro se aprimorou pra depois... pra depois soltar, né? E daí dentro disso surgiram essas... essas numerologias, essas brincadeirinhas. Então a gente já tinha pensado... Já calculei a numerologia do mil e cinquenta e dois? Já calculei. Então tinha... a gente já tinha pensado em cada uma dessas coisas. Então o nome do nosso carro é pensado, o Smith 52 é pensado, os jeitos que a gente fala também a gente pensou e vai validando, né? Tem umas coisas que a gente já parou de falar, tem umas coisas que a gente vai acrescentando porque a gente vai vendo que faz sentido. Sim. E daí uma coisa que até... teve uma pessoa que nos mandou que a gente tem um quadro que é oito alguma coisa, sei lá. Oito atrações pra conhecer... Oito lugares pra conhecer em Santa Catarina. Oito trilhas pra fazer... é sempre oito. E daí a pessoa falou, cara, mil e cinquenta e dois se somar os números dá oito. Tem alguma coisa a ver? Tem. E daí tem alguma coisa a ver. A gente não falou o que era pra pessoa, mas ela já matou ali um... E algum desses mil e cinquenta e dois objetivos que vocês já atingiram, né? Foram quantos já atingidos? Setenta e dois. Algum desses setenta e dois atingidos, assim, foi um marco muito especial, assim, pra vocês? Ah, todos são poucos, cara. Pra vocês todos, né? Qual foi aí pra cada um o mais massa, assim? Eu acho que essa parte dos objetivos é que nem o Bruno fala. Tem alguns que são sonhos, mas tem alguns que realmente são objetivos. É por isso que a gente fala isso. São coisas que a gente quer viver, são experiências que a gente quer viver, mas não necessariamente são sonhos, né? Sim. Exatamente. Então, tipo, a gente voa de balão agora na Praia Grande. Cara, é um sonho, é uma coisa muito legal. Mas não é um objetivo em si. E a gente tem objetivos também, tipo, crescer no dez mil no YouTube. É um objetivo e tá lá também, sabe? Então a gente mescla com coisas que a gente quer fazer nosso projeto crescer e evoluir de vida também, sabe? Entendi, não são só lugares, são coisas também. São coisas. Coisas pra atingir, né? Experiências. Legal. Experiências que tu vai viver, né? Porque o dez mil do YouTube ali também é uma puta experiência que tu vive por conta disso, assim, né? Tchau. 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 Tchau.